qual que é o grande problema de você ter que compensar por efeitos de assimetria aquele exemplo que o cara subiu na asa e o avião tombou um pouco mas com as perfeitas de controle ele conseguiu voltar sempre que você compensa com algum comando você gera arrasto a mais e isso vai comprometer a eficiência do seu voo fazendo uma conversa com a apresentação semana passada do professor Adson ele falou que um dos testes que você faz é conseguir fazer a decolagem, falha de um motor olha, quando você tem a falha de um motor você tem um torque sendo gerado porque você só está empurrando por um lado e você está em uma condição de voo assimétrica a tendência do seu avião é tentar rodar para um lado e você compensa isso com o movimento de leme por exemplo, esse movimento de leme vai fazer com que o avião se compense e ele consegue voar em linha reta apesar de um motor só estar empurrando só que para você compensar nisso e isso, era esse avião que eu estava tentando lembrar nossa, que avião estranho veja que design assim estranho tem algum motivo de ser desse design super estranho? você sabe? então se você for ver a fuselagem maior ela tem um então, a fuselagem maior ela tem um baita do motor e na fuselagem da direita você tem onde fica a tripulação eu teria que estudar a fundo para entender o que levou a essa aparente abominação mas de imediato eu penso na visibilidade se esse avião eu não estou lembrando se ele era um avião de reconhecimento mas se ele é um avião de reconhecimento você repara que aquele cockpit permite o piloto enxergar muita coisa que talvez não fosse tão óbvio com o motor instalado do jeito que ele estava mas assim é peculiar demais para ter uma explicação tão simples eu preciso saber mais sobre ele não, mas só saber de que um avião assim existiu é fascinante é trabalho que deve ter dado para fazer esse design pois é e deve ter tido um motivo muito bom para ter sido feito mhm mhm